Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar aqui para você o passo a passo como você preencher e como enviar as informações fiscais para o Google AdSense. É importante que todos preencham, todos que tem canal no YouTube ou site e que tem a conta AdSense, que recebe dinheiro da monetização ou estão a receber dinheiro da monetização, é preciso que façam esses preenchimentos. É obrigatório, inclusive, para todos os criadores de conteúdo que utiliza o Google AdSense. Esse formulário tem muito a ver com as taxas, com impostos e tantos países que têm, vamos dizer assim, não é relação, mas é um contrato, um acordo, um combinado com os Estados Unidos, como aqueles que não têm, têm obrigação de preencher esse formulário. Um formulário que é gerado automaticamente a partir das respostas que a gente vai dando. E como preencher esse formulário? Eu quero convidar para você vir comigo aqui na prática para você acompanhar esse passo a passo completo. Mas se você ainda não é inscrito no canal, quero pedir a você que voluntariamente me ajude e também porque eu estou te pedindo, é que você já se inscreva, deixa o seu like também no vídeo e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Vamos ao formulário. A gente precisa vir no Google AdSense, como eu estou logado aqui na sua conta do AdSense. Aqui você vai vir em pagamentos. Clique em pagamentos. Vou subir essa tela aqui um pouquinho para ficar fácil. Aqui você vai clicar em informações sobre pagamentos. Tá? A página aqui está carregando. Vamos torcer que a internet ajude. Eu vou modificar aqui a conta para pagamento, que minha conta que eu utilizo para pagamento é YouTube. Ultimamente tem essas duas possibilidades. Você utiliza conta para pagamento AdSense, que é para sites e outras. E a conta para pagamentos em YouTube. Aqui eu vou em gerenciar. Gerenciar configurações. Ok? Vamos clicar aqui. Vamos esperar fazer o carregamento. É o tempo que você está se inscrevendo aqui no canal. Aqui eu não mexo em nenhuma forma. Informação dessa aqui. Já deixo aqui. Está tudo certinho aqui em cima. Está certo? Aqui você vai ver que tem aqui informações fiscais. Está aqui em cima Brasil, né? Ok? Não é aqui. Aqui não se mexe. Isso aqui já está preenchido quando você criou sua conta do Google AdSense. Mas aqui tem informações fiscais Estados Unidos. E tem que ficar realmente Estados Unidos. Tem um lápis aqui do lado. Você clica aqui nesse lápis. Eu já tenho um formulário preenchido. Por isso já aparece aqui como formulário escolhido. Certo? As minhas informações. Mas eu vou clicar aqui em gerenciar informações fiscais. Ou você pode clicar na opção que aparecer aí. Pode ser criar informações fiscais. Ou enviar. Ou gerenciar mesmo. Clica aqui. E aí vai abrir o formulário que eu já enviei. Observe que aqui está como aprovado já. Você está dando para ver aqui. Aqui é aprovado. Ok? Só que aí para eu mostrar você o passo a passo. Eu vou clicar em enviar o novo formulário. Caso você não apareça aqui. Esse aqui vai aparecer pelo menos a opção enviar formulário. Você vai clicar em enviar formulário. Depois vai aparecer essas telas. Para iniciar o novo formulário. Lembrando que se já tem o formulário anterior. O anterior ele é removido. Mas eu vou iniciar de qualquer forma. Ok? Posteriormente. Vamos lá. A gente vai começar o formulário fiscal. Vai pedir provavelmente para eu logar aqui na conta. É normal. E tem que ser assim mesmo. Porque senão. A gente acaba. Tendo problemas. Então é importante que tenha essas etapas de segurança. Essa reautenticação. Acho que a palavra é essa. É autenticação. Se eu faço a segunda vez. Eu estou reautenticando exatamente. Informações fiscais dos Estados Unidos. Aqui é importante. O nome já está igual o AdSense. Você não altera. Ok? Se tiver o nome errado aqui. É porque o seu AdSense está errado. Corrige a sua conta AdSense. Ou exclua a sua conta. E faça uma nova conta corretamente. Mas é que você tem que escolher pessoa física ou não individual ou entidade. Não individual ou entidade é empresa, gente. A organização é aqui. Mas se você é pessoa física, CPF, você tem que marcar aqui. Qualquer informação diferente, você vai ter resultados diferentes. Não adianta você ser pessoa física e marcar a pessoa jurídica. Vai dar problema. Ou você ser pessoa jurídica e marcar a pessoa física. Tem que ser condizente com a tua realidade junto ao cadastro do AdSense. Pergunta. Você é cidadão ou residente nos Estados Unidos? No meu caso, eu não. Eu moro no Brasil. Se você mora nos Estados Unidos, se marca sim. Para cada resposta, o formulário vai surgindo diferente. Já apareceu duas opções de formulários. Aí a pergunta é... As opções é... Com base nas suas respostas anteriores, um formulário, o 8W8, é necessário. Aí aparecem duas opções aqui. O W... Deixa eu ver se eu consigo... O W8... Deixa eu marcar aqui. O W8B. E tem explicando. Esse formulário é usado para pessoas fora dos Estados Unidos. Ou seja, para você que mora no Brasil. E também é utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal. E tem embaixo o 8, que é o W8SI. Esse formulário geralmente é usado por entidades ou indivíduos de fora dos Estados Unidos. Que geram receita com atividades comerciais nesse país. E que precisa declarar imposto de renda para o internet. E que precisa declarar lá para os Estados Unidos. No nosso caso, nós moramos no Brasil. Nossas informações de preenchimento e declaração de imposto de renda, inclusive, é no Brasil. Então, a nossa resposta é o W8B. Ok? Para todo mundo que mora do Brasil, é W8B. Certo? Agora, se você tem vínculo lá, empresas, enfim, lá nos Estados Unidos, vive lá, vive cá. E você precisa verificar o que é mais condizente aí entre os dois formulários. Para que você possa fazer a escolha correta. Aqui tem identificação. Essa aqui, não vou alterar. Não vou alterar. Nem faça besteira de mudar aqui. O nome da pessoa é o meu nome. É o seu nome. Nome fantasia. Se é pessoa física, não tem o nome fantasia. Agora, se for empresa, geralmente tem. País ou região de cidadania. Certo? Deixa eu botar aqui. Eu sou brasileiro, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Para ter aquela opção, quando você colocava aqui, já aparecia o B, já saía aqui Brasil, né? Brasil, pronto. Aqui tem esse número de identificação fiscal. Esse número, gente, é um dado que eles exigem para a pessoa fazer algumas declarações fiscais. Então, se você reivindicar um acordo fiscal, é preciso fornecer. No nosso caso, nós não temos o que reivindicar. Essas duas informações aqui, a gente não precisa preencher. Certo? Não precisa preencher. Então, cuidado para você não preencher isso aqui e depois ter problemas. Depois, você pode clicar aqui em próxima. Vai surgir a etapa de endereço. Eu queria pular aqui sem preencher endereço. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Vou ter que preencher de qualquer forma. Porque eu queria ganhar tempo. Mas, de qualquer forma, vocês vão preencher aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui o endereço certinho. Ok? É importante que você preencha igual a AdSense. Eu gosto sempre de fazer igualzinho. Para evitar uma série de coisas. Porque tem gente que quer fazer inovação. Na semana eu ajudei uma pessoa que ela estava cadastrando o nome de uma pessoa. Lá no AdSense. E quando chegou no formulário fiscal, ela cadastrou o nome de outra. Como é que é a prova? Não aprova. Certo? Pode dar muita dor de cabeça essas informações desencontradas. Então, a gente está aqui para ajudar. Então, é importante que vocês prestem atenção nas orientações. Vamos escolher aqui o município. A cidade, né? Deixa eu ver se isso aqui desce. Não está descendo. Então, por que não desce aqui? Deveria ter uma barrinha aqui para descer, né? Aí. Não está indo. Mas vai ter que ir, viu? Porque eu preciso sair dessa página para ir para... Não está. Vou ter que descer aqui. Deixa eu ver se eu clicando assim. Às vezes tem que usar a estratégia até a gente alcançar, né? A gente passa por essas fases aí. Agora foi. Quase que não ia, né? Pelo amor de Deus. Aqui. O endereço de correspondência é igual ao endereço residencial permanente? Ou era para ter marcado aqui, gente? Eu nem pensei nisso. Está vendo? Se eu marcas, eu dava a mesma coisa. Aqui. Aqui, se for uma caixa postal, você marca, viu, gente? Vou subir aqui para mostrar. Se for caixa postal. Se você tem caixa postal, você marca aqui. Se não tem, você marca. Coloca o endereço normal. Ok? Deixa eu voltar lá. O endereço. De novo. Não vou marcar esse, não. Ah, dá. Aqui. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Já preencheu. Ele preencheu todo o endereço embaixo. Porque às vezes a pessoa tem o endereço dela e tem o endereço da empresa, o endereço dela e o endereço do canal. Isso é possível. Entendeu? Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Acho que é porque eu coloquei o acento. Tem essas coisas. Viu? Se você colocar acento, às vezes dá uns errozinhos. Esse formulário, a gente precisa de tempo mesmo. Porque. Aí está dando um erro aqui. Qual é o erro? Qual o erro? O endereço? Não. Não teria que ter endereço nenhum aqui. Mais documento, uma caixa postal. Por que está dando esse erro? Qual o problema? Ah, não. Gente, é a internet, viu? A internet achou de ir embora. Tá? Então eu achando que o problema é uma coisa e na verdade o problema é outra. Vou ter que rotear aqui, viu? Isso acontece, viu? Programa. Programa não. É igual programa, né? Ao vivo. Aí há cores. A gente passa por isso. Aí eu estou achando que era um problema e não era nada disso. O problema é a bendita internet. Quem não passa por isso? Mas é bom porque você vai pegando aqui na prática o passo a passo. De uma forma muito, né? Cuidadosa. Aqui tem. Você está reivindicando uma taxa de retenção reduzida com base em um acordo fiscal? Essa resposta aqui para nós que moramos no Brasil é não. Certo? Por quê? Porque a lei fiscal dos Estados Unidos aqui, ó. Pode impor um tributo retido de 30% sobre os pagamentos considerados como renda gerada nos Estados Unidos. Esse tributo pode ser reduzido ou eliminado para beneficiários qualificados sob um acordo fiscal. Então aqui você não vai marcar essa opção sim. Certo? Agora aqui o sim é se tem um acordo de tratado fiscal. se aquele país tem. Então no caso do Brasil, no momento não existe esse acordo. Ok? Aqui tem até aqui em cima dizendo aqui, ó. Sua região, Brasil e os Estados Unidos não tem um acordo fiscal. Então não vai marcar sim não para você não ter problema. Então é não. Já deveria inclusive vir marcado aqui, né? Já que não tem, marcava logo não. Mas você é que tem que responder. Porque se você responder errado, é problema seu. É igual imposto de renda. Como é que faz imposto de renda? O governo sabe o que a gente gasta, o que a gente compra, o que deixa de comprar. Mas de qualquer forma, o que ele faz? Sempre está mandando para a gente ali preencher a declaração do imposto de renda. Observe que já está pronto aqui o formulário fiscal. Já aparece aqui do lado, ó. Eu posso clicar aqui para dar uma olhada nele, ó. Dá uma revisada. Se você quiser. Se não quiser, se você acha que já está pronto aqui. As minhas informações estão todas aqui, ok? É só você conferir. Voltando lá no Google AdSense. Confirmo que lia os documentos fiscais. Clico em próxima. Vai aparecer o certificado. Esse certificado tem duas perguntas. Aqui a pergunta é, você é a pessoa nomeada na sessão de identificação fiscal? Assinando esse formulário? Sim, eu sou a pessoa nomeada na sessão de identificação fiscal assinando nesse formulário. Porque meu nome já está aqui, né? Meu nome está aqui, então sou eu mesmo. Aí agora aqui tem. Assinatura do beneficiário efetivo ou do indivíduo autorizado a assinar. Eu vou colocar o quê? Meu nome igual está lá em cima. Ok? É minha assinatura. Depois eu clico em próxima. Ok? Depois de próxima. Aí vem. O indivíduo identificado na sessão de identificação fiscal realizou quaisquer atividade ou serviços para o Google nos Estados Unidos? Olha a pergunta. Você realizou algum serviço para o Google lá nos Estados Unidos? Eu não. Não realizei. Estou aqui no Brasil. Eu tenho uma parceria do Google, AdSense, com o YouTube, mas nada disso está lá. O que eu confirmo que os serviços prestados ao Google ou aos afiliados são realizados exclusivamente fora dos Estados Unidos. Exatamente. Aqui é não, viu gente? E marca essa caixinha. Declaração de mudança de status. As informações fiscais fornecidas por você são para um perfil que já recebeu pagamentos? Ou para um perfil novo que isso nunca aconteceu? Vamos lá? Essa pergunta pega muita gente. Se você tem um canal no AdSense, já estava recebendo dinheiro, mas você ainda não tinha preenchido o fiscal, ou preenchido o formulário fiscal, então você vai marcar. Estou enviando informações fiscais para um perfil que já recebeu pagamentos. Mas se você nunca recebeu, nunca recebeu pagamento, está criando uma conta de AdSense recente, não recebeu nada ainda do Google AdSense, você marca aqui, estou enviando informações fiscais para um perfil novo que nunca recebeu. Então vai ficar a seu critério aí de acordo com a sua situação. Tá bom? Aqui a gente não vai preencher isso aqui. É opcional. Aqui tem sob pena de perjuro. Declaro que as informações certificadas são tal quem, entendeu? Aqui você clica em próxima e aqui nós temos o finalzinho, que é eu aceito o contrato de entrega digital. Por quê? Porque senão a gente teria que mandar pelo correio. Então o nosso, o formulário nós encaminhamos de forma que é digital. Se eu marcar aqui essa caixinha, receber documentos pelo correio, ou até chegar você vai ter dor de cabeça. Então faz isso aqui, ó. Entrega digital é o recomendado para quem mora fora do Brasil, porque depois você vai ficar aí com dor de cabeça com o correio e vai ser problema. Digital enviou, já recebeu. Você vai clicar agora em enviar. E eu não vou clicar em enviar porque eu já tenho o formulário lá enviado e aprovado. Depois que você clicar em enviar, eu quero só voltar aqui com você para a tela principal do Google AdSense. Vamos lá. Você clicou em enviar. Nós vamos lá em pagamentos. Se você fez da forma como eu te orientei, se fez da forma como eu passei, da forma correta, vamos lá para te mostrar. Em menos de um minuto, o seu formulário já vai estar na condição de aprovado. Ele vai estar assim, ó. Vamos entrar lá para te mostrar. Gerenciar. Subindo aqui, ele vai estar assim, ó. Status aprovado. Se você errou, fez alguma coisa errada, ele vai ficar muito tempo em análise. E eles podem, inclusive, solicitar documentos comprobatórios. Então, faça corretamente para você não ter dor de cabeça. Gente, essa é a dica de hoje. É uma dica, na minha opinião, excelente, porque ela resolve a dúvida de muitas pessoas. E, em troca, eu preciso que você me ajude aqui no canal. Tá bom? Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para receber as próximas notificações. E eu te encontro no próximo vídeo aqui no canal.